Então, acalma o meu coração, acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição Canta, bora! Acalma o meu coração, acalma o meu coração Só venço esse mundo, se for em tua presença, acalma o meu coração Vamos orar, né, só? O Brasil precisa chorar, né, pastora? É, e é um momento muito difícil e a gente precisa orar, aclamar o seu E vamos orar mais uma vez, todos, acalma, vai Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo, se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração